Na treze a gente pula! Um, dois, zé! Peraí! Você sabe que essas águas têm bactérias? O quê? Bactérias, aqueles micro-organismos que contaminam a água e deixam a gente doente. Não, meu pai cuida muito bem da água. Ele põe cloro. Vamos, papetina! Mas não pode ser qualquer cloro, tem que ser da HTH, que é desenvolvido com hipoclorito de cálcio. Hidrolito e caporito e borito. Hipo. Hipoclorito de cálcio. O cloro do hipo. Pai, a gente usa o cloro do hipo! Claro, filha! Pode nadar! Hipo! Para manter a água da piscina livre de bactérias, use a HTH, o único com a proteção do hipo. Hipoclorito! HTH. Cuida da água, cuida de você. Tchau, tchau.